Dia que salvamos um cachorrinho no incêndio e adivinha qual foi a causa? Como podemos verificar na imagem, o fogo iniciou no registro do botijão de gás, o que indica que a válvula do registro estava aberta mesmo enquanto o fogão estava desligado. O fogo chegou no forro da residência, se espalhando por toda a cozinha e também por toda a casa, onde encontramos um cachorro embaixo da cama fugindo do fogo. Conseguimos apagar o incêndio na residência e salvar o cachorro com vida, mas nem sempre essas ocorrências têm um final feliz. Portanto, atenção para as dicas de segurança para que você possa verificar se na sua casa o botijão de gás está acondicionado de maneira segura. Primeira, lembre-se sempre de fechar o registro quando o fogão não estiver sendo utilizado. Segundo, verifique a data de validade desse dispositivo, tanto do registro quanto da mangueira. Normalmente, eles têm validade por cinco anos. Terceira dica, o botijão tem um local específico para ser colocado. A mangueira não pode cruzar por trás do forno, pois ao utilizar o forno com o tempo prolongado, a alta temperatura pode fazer a dilatação da mangueira e, consequentemente, o vazamento de gás, causando uma explosão na residência. Em caso de vazamento de gás ou incêndio, acione imediatamente o corpo de bombeiros da sua cidade. Bombeiro militar, o amigo certo, nas horas certas.